E aquele arubufo Por que ele me atinge aone ou meu rapaz Alama que ele foi de volta Eu não bijugei ele Eu não pai A ideia, ele eu descolo O modelo de poker Espera ai, porra, sacanagem Do jogho Jack Toman do melhor piloto de atitama é bonita já apaga o avião